Olá, Música Novo Está Pátria e quem fala é Alan Frutuoso. Notícia urgente aqui na cobertura da guerra entre Ucrânia e Rússia. Vladimir Putin pediu, fez uma declaração transmitida na televisão russa, na TV estatal russa, junto ali com o seu Estado-Maior, fez uma declaração para que as equipes, prestem muita atenção, as equipes de armamentos nucleares sejam colocados em prontidão máximo. Presidente, presidente da guerra entre Ucrânia e Rússia e Rússia e Rússia. Preciso do ministro, presidente da guerra entre Ucrânia e Rússia e Rússia e Rússia e Rússia e Rússia e Rússia. Diante da dificuldade em conquistar a Ucrânia, Vladimir Putin, nesse exato momento, apela para armas nucleares. Hoje, agora, há pouco, saiu a notícia também de que, diante dessa resistência, terá negociações. Rússia e Ucrânia, após quatro dias de confrontos intensos, sentarão para conversar na fronteira com a Bielorrússia. Preste muita atenção, o presidente da Ucrânia não concordou com o encontro na Bielorrússia. Ele disse que não aceitaria negociar em nenhum país que estivesse lançando mísseis contra o seu país. Então, ele queria um território neutro, sugeriu Romênia, inclusive, ou Hungria. Não foi possível adiantar esse encontro para lá. Parece que acontecerá em uma área neutra, ali, uma área de fronteira entre Bielorrússia e Ucrânia. E, inclusive, ali, talvez, uma área já dominada pelo exército russo. Vamos aguardar o que sairá dessas negociações. Vamos lembrar aqui, um episódio para vocês. A Argentina, quando invadiu as Ilhas Falkland, ou Barra Malvinas, depende do ponto de vista que você enxergue esse embrólio, ela entrou nas ilhas e os confrontos se deram nas ilhas, um confronto localizado. A rendição da Argentina se deu a partir do momento em que a Margaret Thatcher, naquele momento, ameaçou bombardear a capital Buenos Aires. Dali seria um banho de sangue. O que estamos vendo é algo, talvez, parecido. Com uma tremenda resistência das forças ucranianas, Vladimir Putin usa o seu poderio nuclear para poder ameaçar essa resistência ao avanço. Inclusive, no último vídeo, eu trouxe para vocês que os russos conseguiram avançar sobre a segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. Pois bem, essa cidade já está sendo retomada pelos ucranianos. Então, os russos não estão conseguindo avançar. E não é à toa que o Putin, ou para efeito psicológico, efeito de propaganda, coloca o seu armamento nuclear em prontidão máxima, a equipe de armamento nuclear, ou de fato o Putin usará o armamento nuclear. Será que alguém, nessa altura do campeonato, ainda duvida da capacidade de Vladimir Putin em avançar nos seus objetivos? O Putin se preparou muito para essa guerra, com reservas muito grandes de dólar e ouro. E, inclusive, essa própria sanção, essas sanções feitas contra a Rússia, ela, de certa forma, perde um pouco o efeito com o alinhamento dele com a China, que tem uma balança comercial ali forte com a Rússia. E isso poderia evitar esse desgaste econômico. Então, temos a Rússia, de fato, muito preparada economicamente para essa guerra, apesar de estar sofrendo terríveis baixas, né? Inclusive, publiquei agora há pouco no meu Instagram, um vídeo do pessoal desmontando um tanque russo que foi destruído, mas sobraram ali uma metralhadora. Siga lá o Instagram, arroba alanfrutuoso. Estou postando vários vídeos nos stories, tá? Posto uma coisa ou outra no feed, mas nos stories estou postando ali em tempo real. Entra lá e acompanhe, me siga lá no Instagram. E eu coloquei, né? Então, assim, você vê a quantidade de armamento russo sendo levado pelos ucranianos e essas retomadas, né? Os russos avançam um pouco e os ucranianos retomam o território. Então, agora nós temos o que o mundo mais temia, a ameaça nuclear. E o uso de uma arma nuclear contra Kiev, né? Ou Kiev, como se fala lá na língua deles, seria devastador, né? Poderiam usar o argumento que a cidade foi evacuada, mas tem muita gente ainda em Kiev. Muitas pessoas estão dormindo nos abrigos dos metrôs, né? O uso de uma arma nuclear contra Kiev vai ser devastador. E a pergunta que fica, será que o Ocidente responderia também com armas nucleares? Eu acho que não. Eu acho que nós assistiríamos, de fato, a um massacre do povo ucraniano com essas armas nucleares. Ninguém iria responder a isso, exatamente porque essas armas não estariam sendo usadas contra países membros da OTAN. Então, não justificaria esse revide. Então, o Putin está disposto a ir, contudo, usar armas nucleares, dizimar a Ucrânia nesse exato momento. A declaração já foi feita em rede nacional, em TV estatal. Foi o próprio Putin falando, não é jogo de narrativas. E agora nós vamos aguardar o que vai sair dessa negociação. Um ponto importante para quem está acompanhando a guerra. Se os russos já tivessem tomado a capital Kiev, essa negociação se daria em outro tom. Então, seria muito mais fácil para o Putin destituir o governo Zelensky. Ele chegaria muito mais enfraquecido nessa negociação. Essa é a primeira negociação. Não podemos ter a esperança de que a guerra acaba hoje, ou com uma rendição. Só o fato do Zelensky não querer negociar na Bielorrússia já mostra que ele não está disposto a se render. Então, não acho que veremos uma rendição fácil hoje. Agora, obviamente, é aquilo. Quando a resistência é muito forte diante de um império, diante de um poderio militar muito grande, nós já vimos o que aconteceu. O Japão foi um exemplo disso. Resistiu, resistiu, resistiu. Um desgaste tremendo para as forças americanas e usaram, naquela época, a arma nuclear para poder evitar o retardamento da guerra, a continuidade daquela guerra e, daquela forma, colocar um ponto final e uma rendição total em um povo que não aceitava, de maneira alguma, pelo seu orgulho, se render. Lembrar que a cultura do Japão não permitia. Inclusive, teve até casos de japoneses que foram encontrados na década de 70 em ilhas, em cavernas, que ainda achavam que estavam em guerra. Para vocês terem uma ideia. Não chegou a comunicação para eles da rendição. Então, nós estamos falando de um povo muito resiliente, que é o povo ucraniano. Parecido nessa parte com o povo japonês. E pode ser que o Putin acabe usando. Eu não acho que o Putin estará disposto a abrir mão dessa conquista ucraniana. Mas, como eu falei no vídeo anterior, vamos lembrar. Se ele conseguir conectar ele em Mariupol, que é a parte do oceano, o mar negro, a parte que dá para o mar. Se ele conseguir conectar Donbass à Crimeia, já seria uma grande vitória para o Putin. Porém, o que ele mais quer nesse exato momento é a destruição do governo. E não apenas a anexação do território. Então, é fundamental para o fim da guerra. O Putin só aceitaria o fim da guerra com a troca do governo. Porque isso significaria a não aproximação da Ucrânia à OTAN. Esse é o grande ponto da guerra. Então, vamos ver o que sairá dessa reunião. Obviamente, trarei aqui para vocês. Inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo. E deixe o gostei. O gostei, o YouTube vai entender que você quer receber mais vídeos aqui desse canal. Tá bom? Comente aqui embaixo o que você acha dessa situação. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.